Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do Santuário, mas que bárbaridade! Oi pessoal, eu sou a repórter Laís Lacerda e começa agora o Minuto Diário, com os principais destaques desta sexta-feira, 6 de março de Santa Maria e região. Em alusão ao Dia da Mulher, delegada entrega flores em Santa Maria. Gostamos de flores, mas mais ainda de respeito, foi com essa frase e uma rosa que a delegada Débora Dias, titular da Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância, recepcionou as mulheres que procuraram ajuda na delegacia nesta sexta-feira. O objetivo, segundo a delegada, é homenagear as mulheres pelo dia 8 de março. Ela conta que conseguiu as flores como doação de uma floricultura da cidade e até às 15h desta sexta-feira, ela vinha entregue cerca de 5 rosas. Na próxima semana, a delegada Elisabeth Shimomura vai realizar uma ação semelhante na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Licitação para obras na pior rua de Santa Maria tem nova data. A rua Marechal Manuel Gomes Carneiro, no bairro Menino Deus, que foi nomeada pelos moradores como a pior rua de Santa Maria, pode finalmente receber obras de drenagem e asfaltamento. A licitação para o serviço, que havia sido suspensa em 28 de fevereiro, já tem nova data. O edital para a nova licitação foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial do Estado. A previsão é que a tomada de preços presencial para macro-drenagem, micro-drenagem para escoamento de água da chuva e para a pavimentação asfáltica da via aconteça em 31 de março. O trecho da Marechal Manuel Gomes Carneiro a ser licitado é aquele que fica entre as ruas Coronel Aníbal Garcia Barão e Ari Nunes Tagarra. Laboratório do Estado já faz exames para confirmar ou descartar coronavírus. O Laboratório Central do Estado, o LACEN, começou nesta sexta-feira a fazer os exames específicos para o novo coronavírus. No primeiro dia de análises, técnicos da Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro enviavam as amostras como suspeitos de infecção. Agora, a expectativa é reduzir o tempo para confirmar ou descartar as suspeitas. A primeira carga de exames teve resultado negativo para o vírus em todas as amostras. Contudo, os dados ainda precisam ser classificados e tabulados no sistema para serem contabilizados nos balanços diários. E para continuar bem informado, acesse as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E para acompanhar os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal do YouTube. Tchau! O Renato da Casa dos Pneus enlouqueceu, mandou baixar os preços e aumentar os prazos. Tem mais, xê, toda a linha de pneus e serviços em 10 vezes no cartão, montado e balanceado. Então não sai por aí na contramão dos preços e vantais. Tá esperando o que, xê? E toca para a casa dos pneus. Mas que barbaridade! Na Avenida Dores, 847, do lado do Santuário, show o estado. Música 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 Tchau.